E álcool, representam mais empregos. As usinas e destilarias da região de Ribeirão Preto contribuem para a maior oferta de empregos. Na safra, cortando cana. Na entre safra, plantando e colhendo alimentos. Mais segurança para o trabalhador rural. E quero continuar aqui. Aqui eu trabalho o ano inteiro. Cana, açúcar e álcool representam melhores salários. As usinas e destilarias da região de Ribeirão Preto proporcionam um salário bem melhor ao trabalhador rural. Melhor cortar cana é mais dinheiro. Mais de cinco salários mesmo. Piso salarial superior ao de muitas categorias urbanas. É falta de coragem, né? Se você pegar firme mesmo, você vai. É a valorização do trabalho. Cana, açúcar e álcool representam melhores salários. Eu trabalho em lavoura de café, por exemplo. Aqui que é a parte de lavoura, já fiz de tudo. Parece que você está há pouco tempo cortando cana. Esse é o primeiro ano. Parabéns. Quanto é que você tira cortando cana? Uma média de cinco salários mínimos. Você já é campeão no primeiro ano ou já parou? É, o problema é de força e vontade, né, cara? Cana, açúcar e álcool representam melhores salários. Já acostumou a cortar cana? Já, já faz cinco anos, né? Acostumo. E é melhor cortar cana? Ah, é. Ganha mais, né? É? Mas é mais difícil. É mais difícil, mas a cabeça da gente fica mais à vontade também. Como é que é a história do cortar cana? Qual é a dificuldade? É prática? Como é que é o negócio? A dificuldade, dificuldade nenhuma, né? Porque tudo depende do costume, né? Às vezes você acha que é difícil, porque quem não tem costume, olha a gente fazer assim e fala, ah, eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas não, é falta de coragem, né? Se você pegar firme mesmo, você vai. E aí